Você hoje vai sair daqui de cadeira de rota Vamos, filho Vamos Travou já, pô? Travou, parceiro? Já travou, parceiro? Parceiro Cleit vai ver isso, meu Pelo posterior aí, gostou? Quebrei minha perna toda Fica legalizado, velho Fica legalizado Vai bom, galera? Vamos fazer um treinozinho aqui de posterior Vamos ter um convidado especial aí, pô, parceiro Vamos começar lá, vamos fazer um drop aqui, né? Porque a missa foi assim Mas a gente não tá com a nossa, pode mais outra Bele Bele Vamos lá, vamos fazer um treinozinho aqui, né? 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 Vamos fazer um treino 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 aqui, né? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí